Olá, pessoal! Olha o nosso assunto de hoje aqui, este livro aqui, The Psychology of Selling. Ó, que bacana! Você sabia que o seu autoconceito afeta seu desempenho em venda? Aprenda a aumentar sua autoestima e se junte aos 20 melhores profissionais dessa área. É o que esse livro promete. Você compraria um produto de um vendedor que não acredita nele mesmo ou em seu próprio produto? Ter uma boa autoestima é fundamental para o sucesso de qualquer vendedor. Tendo em vista que sua autoestima é prejudicada com o peso da rejeição inevitável que vem com o processo de vendas, é preciso melhorá-la de maneira que ela se torne uma habilidade que te ajudará a converter prospectos em clientes. Então, vem comigo para a gente aprender mais sobre este livro. Vou falar um pouquinho da obra. Este livro aqui é de 2004 e quando traduzido para o português, quer dizer, a psicologia da venda. E ele apresenta para o leitor, para todos nós, tudo o que leva as pessoas a comprarem, além de trazer técnicas de vendas utilizadas pelos vendedores mais bem-sucedidos, tá? Outra questão de impacto abordada por Brian Tracy é o fortalecimento da autoestima e da opinião que as pessoas têm sobre si mesma. Além disso, se você deseja se inteirar, todo o livro está aí na sua mão. A edição completa já está no nosso blog com o link para você acessar e comprar agora, se você quiser. Quem é este Brian Tracy? É um palestrante profissional, instrutor de vendas e orador. Além disso, Brian é autor de vários bestsellers na área de autodesenvolvimento. Tem alguns dos seus livros aqui mais famosos. Vou falar para você, ó. Comece pelo mais difícil, o ciclo do sucesso e estratégias avançadas de vendas. Este livro é indicado para quem, Lili? O conteúdo deste livro é indicado para vendedores, para todas as pessoas que estão buscando criar uma autoimagem positiva e para aqueles que desejam melhorar as suas habilidades de negociação. Vamos para as ideias principais do livro? Vamos lá! Regra 80-20. 80% do lucro é gerado por 20% dos vendedores. Esta regra também é conhecida como princípio de Pareto. Entre no clube dos 20% com apenas algumas mudanças de hábito. Quanto maior a sua autoestima, melhor será o seu desempenho. As pessoas compram baseadas na emoção e racionalizam sua decisão com lógica. Fazer perguntas e prestar atenção à resposta é a melhor forma de avaliar as necessidades de seu cliente. Os quatro elementos de vendas estratégicas são especialização, diferenciação, segmentação e concentração. Neutralize a resistência ao fazer uso de testemunhos, referências e garantias. Contar histórias. Nesse resumo apresentaremos os 10 principais aspectos envolvendo a psicologia por trás de uma venda. Por que vender? A regra 80-20. Tudo começa em sua mente. Obstáculos nas vendas. Sete passos para ter sucesso em vendas. Por que comprar? Venda estratégica. Superando a resistência. A personalidade profissional. E como fechar. Vamos nessa? Overview 1. Aspecto 1. Por que vender? Nesse primeiro aspecto, vamos entender por que ser um vendedor é uma ótima opção profissional. Por que? A profissão de vendas pode fornecer uma alta renda e segurança ao longo da vida. Depois de aprender a vender, você pode trabalhar com qualquer tipo de venda. Os vendedores muitas vezes ganham mais do que muitos outros profissionais. Olha só. Médicos, advogados e arquitetos, tá? E nas vendas, o céu é o limite, é? Quando se trata de renda. Overview 2. Aspecto 2. A regra 80-20. Neste overview, Brian adapta a regra 80-20 para a área de vendas, tá? E ele diz, quando você aplica o princípio de Pareto, também chamado de regra 80-20, As vendas, verifica-se que 20% dos melhores vendedores ganham 80% do dinheiro. E os 80% inferiores só ganham 20% do dinheiro. Para se tornar um membro dos 20 melhores ali, para ficar ali em cima, você precisa se tornar apenas um pouco melhor do que seus concorrentes internos ou externos. Uma pequena melhoria na sua técnica de venda pode resultar em um enorme aumento na sua receita e também na sua carreira. A melhor notícia é que as habilidades necessárias para se tornar um grande vendedor não são difíceis de aprender, só você querer. E essas habilidades são essas. Identificar as necessidades de um cliente em potencial. Qualificação dos prospectos com mais precisão, fazendo as perguntas certas. Fazer apresentações mais fortes de vendas. Responder mais persuasivamente às objeções e preocupações. Usar métodos diferentes para fechar vendas. Obtendo mais referências para aumentar suas vendas. Overview 3, parte 3, aspecto 3, tudo começa em sua mente. Essa parte do livro é crucial, pois o autor dá dica de como fortalecer a sua opinião sobre si mesmo. Seu autoconhecimento é o feixe de crenças que você tem sobre si mesmo em todas as áreas de sua vida. Para aumentar sua autoestima, use o autotalk positivo, afirmações, treinamento e motivação. Pessoas de sucesso melhoram seu diálogo interior com frases otimistas e confiantes. Por exemplo, se você repetir a frase, eu gosto de mim mesmo ao longo do dia, sua autoestima certamente aumentará. Quando sua autoestima cresce, seu poder e capacidade aumentam junto com ela. Overview 4, aspecto 4, obstáculos nas vendas. Vamos entender no aspecto 4 quais são os principais obstáculos nas vendas. Os principais obstáculos para se fazer uma venda são o medo do fracasso e o medo da rejeição. A rejeição, gente, é uma parte inevitável das vendas. Para lidar com isso, primeiro, aumente a sua autoestima, aumente o seu autoconceito e, segundo, perceba que a rejeição de vendas não é pessoal, né, meu povo? Com prática e persistência, a coragem pode se tornar um hábito. A capacidade de lidar com a rejeição sem desistir é fundamental. Essencialmente porque 80% das vendas não fecham, tá, até a quinta reunião com o cliente. Então, meu amigo, motivação! Overview 5, aspecto 5, 7 passos para ter sucesso em vendas. Vem comigo que agora que eu vou mostrar essas 7 dicas que vão te ajudar a obter todo o êxito que você precisa e merece em suas vendas. Primeiro ponto, defina metas de vendas anuais, mensais, semanais e até diárias. Defina as atividades que você deve realizar para atingir seus objetivos. Crie uma imagem mental clara de você alcançando seus objetivos. Visualize seu sucesso diretamente imaginando-se em uma situação positiva de venda ou indiretamente observando-se como se você fosse um terceiro observador de si mesmo, sabe? Fazendo uma venda, aquela venda bem-sucedida. Experimente usar o brainstorming. Escreva seu objetivo principal como uma pergunta. Olha só o exemplo que eu vou te dar. Como posso dobrar a minha renda nos próximos 12 meses? Bom, em seguida, escreva 20 respostas pessoais positivas do tempo presente com Eu faço 5 chamadas extras a cada dia. Overview 6, aspecto 6, por que comprar? Nesse aspecto, aprenderemos com Tracy o que leva as pessoas a comprar. As pessoas baseiam as decisões de compra na emoção e, em seguida, justificam suas compras com lógica. As duas principais motivações para se fazer ou não uma compra são desejo por ganho e medo da perda. O desejo de ganho é uma busca por algum tipo de melhoria. Já o medo da perda surge quando os prospectos se preocupam em cometer um erro ou ficarem presos a bens ou serviços que realmente não querem. Toda venda frutífera começa com uma análise das necessidades. Para conduzir essa análise, faça perguntas que revelem as principais necessidades e também os desejos do seu cliente. Em seguida, convença seu prospecto de que o seu produto ou serviço atende a essas necessidades melhor do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra coisa. São inúmeras as necessidades humanas que motivam a compra. Dinheiro, segurança, gosto, status e também prestígio. Tem também boa forma, tem saúde, elogio, reconhecimento, liderança no campo do amor, no campo profissional, companheirismo, crescimento profissional, transformação pessoal e poder, influência e popularidade. Olha a quantidade de coisa. Perguntas abertas do tipo que exigem mais do que uma resposta sim ou não são uma ótima ferramenta para fazer com que seus clientes falem sobre si mesmos durante a análise de suas necessidades. As perguntas abertas geralmente começam com a palavra como, o que, onde, quando, como, quem, porquê e tal. Eu falo, responda essas perguntas, são muito próprias do jornalismo, do lead do jornalismo. Responda que já tem meio caminho andado da sua notícia aí, tá? Quando você está perguntando ao prospecto, você está no comando da conversa. Overview 7, aspecto 7, venda estratégica. Para vender seu produto ou serviço, você deve entender completamente o que está vendendo. Entender também o seu mercado e sua concorrência. Nesse overview, vamos aprender como fazer isso. Os quatro elementos da venda estratégica são, vem comigo, especialização. Determine quais são os benefícios específicos que o seu produto oferece. Diferenciação. Mostre no que seu produto se diferencia da concorrência. Pode ser em termos de preço, qualidade ou até mesmo da força da sua personalidade. Segmentação. Encontre o grupo que está naturalmente disposto a querer o seu produto. E por último, concentração. Dê mais atenção aos prospectos mais propensos a lhe darem maior retorno. Quer se especializar, ter destaque em vendas, se tornar o melhor profissional aí da sua empresa, no seu segmento? Então eu tenho um convite especialíssimo para você. Vem com a gente aqui da Voito. Nós temos um curso sensacional. Excelência no atendimento e técnicas de vendas. Nós preparamos para você especial, tá? Euzinha aqui, estou em parte deste material, contribuindo com vocês e levando muitos desses conhecimentos. Meu convite é você entrar no nosso blog, procurar lá, curso de excelência no atendimento e técnicas de vendas. É só comprar e você pode começar a ir fazer na sua casa, no conforto da sua casa, se especializar. Vamos continuar? Overview 8, aspecto 8, superando a resistência. Encontrar resistência em vendas, gente, é normal. Vamos te mostrar agora algumas formas, tá? De tentar driblar isso aí. Para neutralizar a resistência de vendas, diga aos seus clientes em potencial que você entende o problema por trás da sua resistência e contrapartida com uma declaração como Outras pessoas em sua indústria sentiram o mesmo quando as contatei pela primeira vez. Mas agora eles se tornaram nossos melhores clientes. Em seguida, reitere o benefício crucial de seu produto ou serviço. Você também pode contrariar a resistência citando seus clientes satisfeitos. Depoimentos, referências e recomendações são as armas mais fortes no seu arsenal de vendas e a gente vai te ensinar a contar boas histórias para você vender e vender bem. Overview 9, aspecto 9, a personalidade profissional. Lembra da velha máxima, a primeira impressão é a que fica? O autor traz algumas dicas que podem te ajudar com a sua imagem aí, meu parceiro. A impressão que você faz é importante, tá? Os vendedores de sucesso projetam uma imagem profissional descontraída e confiante. Para conseguir essa aparência e atitude, experimente essas dicas. Vista-se profissionalmente. Certifique-se de estar bem preparado. Mantenha uma boa postura e tenha consciência da sua linguagem corporal, do seu não verbal. Certifique-se de que sua voz soa forte e clara. Cuide do seu verbal. Tenha um ponto de vista positivo e otimista e um comportamento alegre. Seja automotivado. Seja autoconfiante. Certifique-se de que suas roupas, aparência e comprimento do cabelo espelham a aparência do seu cliente. Mantenha seu material de vendas organizado, colorido e atraente. Mantenha seu desktop organizado. Desenvolva um aperto de mão firme. Seja educado em todos os momentos e para todos. Overview 10, aspecto 10. Como fechar? Não há dúvida, né? Que o fechamento é o maior problema aí em várias empresas. É a parte mais difícil. Mas vamos embora. Os vendedores líderes em vendas geralmente usam o fechamento de aproximação ou o fechamento da demonstração. Na aproximação, você pede ao cliente que tome uma decisão após a sua apresentação. Você pode dizer algo assim. Por favor, diga-me no final da nossa conversa se esse produto faz ou não sentido para você. Aí ele vai responder. Você está pedindo ao prospecto para ouvir com a mente aberta e para lhe dar uma resposta depois que ela ouve seu produto ou serviço. Com a demonstração encerrada, inicie a reunião perguntando aos clientes se eles farão uma compra, se você puder demonstrar o principal benefício do seu produto. Por exemplo, sua pergunta inicial poderia ser a seguinte. Vem cá. Senhor fulano de tal, se eu pudesse mostrar melhor meu investimento aqui disponível no mercado hoje, você está em condições de investir X reais nele? Outra alternativa é conduzir sua conversa com base na suposição de que seu cliente já fez a compra. E aí? O que você está achando? Gostou? Vamos saber o que outros autores estão dizendo? Em Spin Selling, o autor Neil, ele ressalta que a qualidade das perguntas feitas é crucial para o processo de negociação. Já na Bíblia de Vendas, o autor deixa bem o seu recado. Seja sincero com os clientes. Se você quiser ajudá-lo, o sentimento será recíproco, pois isso auxilia o processo de criação de confiança e até mesmo de fidelidade com o seu cliente. No livro Os 25 Hábitos em Vendas dos mais bem-sucedidos vendedores, o autor salienta que não se deve usar truques como afirmar que a pessoa acabou de ganhar um sorteio. Os vendedores de sucesso inspiram confiança, a marca de um bom líder tem visão, merece respeito, é responsável, tem um claro senso de direção e confiança. Agora a parte que a gente olha pra você e diz, fique tranquilo, já separamos um jeito pra você aplicar isso na sua vida. Os vendedores que estão entre os 20 melhores utilizam essas 10 chaves para a venda de sucesso. Então, faça o que você ama, trabalhe com o que você gosta e se torne um especialista. Decida exatamente o que você quer, trabalhe com objetivos concretos, apoie seu objetivo com persistência e determinação, seja resiliente. Comprometa-se com aprendizagem ao longo da vida, conhecimento é um valor tangível e ninguém tira de você. Use bem seu tempo, trabalhar a partir de um plano priorizado, siga os líderes, pergunte dicas aos principais vendedores que você conhece. Caráter é tudo, tenha valores, seja autêntico, desbloquear sua criatividade inata, encontre e use o seu talento natural. Praticar a regra de ouro, trate seus colegas e clientes de acordo, pague o preço do sucesso, trabalhe diligentemente até atingir o seu objetivo. E eu vou estar aqui, pode confiar, na torcida, para ver você arrasando. Está gostando? Dê um feedback aí para a gente, gostaria muito que você mandasse aí sua opinião. Curta, compartilhe esse material, mande para alguém que está inseguro, está querendo começar nas vendas, mas não sabe, só tem ali o conhecimento empírico, mas não tem nada aqui. Mande para alguém esse vídeo, compartilhe esse material. Entre no nosso blog, lá tem o link para você comprar, aqui ó, este livro e também o link para você comprar o nosso treinamento técnicas de vendas e excelência no atendimento. Até breve! Tchau! Tchau! Tchau!